Antes de Nova Iorque, o presidente Lula participou em Cuba da reunião do G77 mais a China. Na visita, Lula cobrou dos países ricos o financiamento do clima, o que chamou de dívida histórica. Lula também se reuniu com o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, e assinou acordos de cooperação. Os países do G77 respondem por praticamente 80% da população mundial e metade do PIB global. O grupo foi criado na década de 60 por países em desenvolvimento de todos os continentes. O número de integrantes cresceu, mas o nome foi mantido. Em discurso aos líderes dos 134 países-membros, o presidente Lula defendeu maior integração no combate à fome e aos problemas climáticos. A emergência climática nos impõe novos imperativos, mas a tradição justa traz oportunidades. Com ela, podemos ter o ar mais limpo, rios sem contaminação, cidades mais acolhedoras, comida de qualidade na mesa, empregos dignos e crianças mais saudáveis. O financiamento climático tem de ser assegurado a todos os países em desenvolvimento, segundo suas necessidades e suas prioridades. No caminho entre a COP28 e Dubai e a COP30 na cidade de Belém, no estado do Pará, será necessário insistir na implementação dos compromissos nunca cumpridos pelos países estilos. Lula propôs a criação de um grupo de trabalho em ciência, tecnologia e inovação para reunir especialistas de várias regiões dos países que integram o grupo. Os países do Sul têm plenas condições de ocupar a vanguarda da ciência, tecnologia e inovação. O presidente ainda se reuniu com o diretor da ONU para alimentação e agricultura. Pelas redes sociais, Lula publicou que o Brasil e a ONU vão trabalhar em conjunto para erradicar a fome e preservar o meio ambiente. Lula também se encontrou com o presidente cubano, Miguel Dias Canel. Brasil e Cuba assinaram acordos nas áreas de ciência e tecnologia, agricultura e saúde. A importância desse acordo é que o Brasil se beneficia de algo, de um conhecimento de ponta que Cuba desenvolveu. O Brasil, com a sua expertise em pesquisa clínica e a sua capacidade de produzir em escala, que o Brasil tem uma boa base para a produção nessa área, em laboratórios públicos e em laboratórios privados. A participação do Brasil no G77 em Havana é muito simbólica. Representa mais uma marca da retomada da diplomacia brasileira no cenário internacional e da cooperação entre os países em desenvolvimento. É também um aceno para o mundo sobre a necessidade de algumas mudanças. Uma indicação de que esses países pretendem unir esforços para brigar por interesses comuns. Precisamos voltar a agir juntos, porque juntos seremos fortes, como nós já fizemos no passado.